Olá, boa tarde! Vamos falar de educação. A Prefeitura de Sinop, através da Secretaria de Educação do Município, está empenhada na retomada segura das aulas na rede municipal e também, gente, nas orientações sobre as medidas de biossegurança para pais e alunos. Na próxima segunda-feira, já dia 22, quatro unidades escolares vão retornar de forma híbrida e também escalonada às aulas presenciais. As demais vão retornar de acordo com o cronograma divulgado pela Secretaria. E, em parceria com a Secretaria Municipal de Saúde, também está sendo feita a testagem para coronavírus em todos os servidores da educação e realizando também distribuição de máscaras infantis. Para que não haja disseminação do vírus e contaminação dentro das escolas, a Secretaria Municipal de Educação está tomando todas as medidas de biossegurança instituídas pelos órgãos de saúde. Neste momento, nós solicitamos aos pais todo o cuidado. É um momento de retorno com uma conscientização perante a sociedade. Neste momento, os pais têm que aguardar com o espaçamento ao chegar à porta da instituição. Temos o tapete sanitizante, temos a ferição da temperatura, o álcool em gel, a higienização das mãos. Então, este é um momento de retorno com cautela, tanto para os profissionais da instituição como para a comunidade. É isso, gente. Eu fico por aqui. Daqui a pouco, com mais informações, é só dar o play na notícia.